Hoje venho a falar sobre os meus objetivos de leitura para 2020. Bem, na verdade vão ser objetivos de leitura e se calhar alguns objetivos aqui também para o canal. Objetivo número 1, como já é habitual, ler 100 livros. É aquele objetivo do Goodreads, aquele desafio do Goodreads, que perguntam sempre quantos livros quero ler no próximo ano. E eu tenho posto sempre, desde que comecei, bem, sempre que não, o primeiro ano não pus, o primeiro ano que aderi ao Goodreads e comecei a fazer o desafio do Goodreads, pus 50 e li os 50. No ano seguinte pus os 100, li os 100 e tenho sempre posto 100 e uma parte das vezes tenho lido até mais. O 100 para mim é um número redondo, é um número bonito, mas não significa nada. Se eu chegar aos 100, fiz. Se passar aos 100, porreiro. Se não chegar aos 100, está tudo bem na mesma. Eu não tenho pressão nenhuma para ler x número de livros. Comigo não há disso. Portanto, eu leio aquilo que eu quero, quando quero, quando me apetece. Os objetivos é uma maneira de tornar a coisa mais interessante, para mim. Sem estresses. Não os cumpro. Who cares? No one. Portanto, enfim. Desafio número 2. Dar primazia aos livros físicos em vez de outros formatos. Mas, isso não significa que eu não vou, por exemplo, escolher audiobooks de livros que eu já tenho. Porque às vezes é uma maneira de me ajudar a ler e ao mesmo tempo estar concentrada, porque ajuda-me a estar a ouvir o audiobook e estar, por exemplo, a desenhar. Mas sim, dar preferência a livros que eu já tenho em vez de outros livros. Obviamente que isto, exatamente, está relacionado com o terceiro objetivo, comprar menos livros. Usar, por exemplo, o script para experimentar a ler coisas que não sei se vou gostar. O problema é que muitas vezes até acabo por gostar e depois quero comprar o livro na mesma. Mas isso já são outras conversas. Portanto, um dos objetivos também é comprar menos livros. Não vou fazer objetivos de vou estar não sei quantos meses sem comprar livros. Não, não vou fazer isso porque já sei que depois não compro nada disso. Aquela cena do budget e não sei o quê. É muito giro. Nem sempre funciona. Eu não sei se eu irei falar sobre isso ou não, mas para o final do ano, como é que corromo o ano de 2019, o budget nem sempre funciona. Mas a verdade seja dita é que eu tenho que comprar menos livros, tenho que gastar menos dinheiro em livros. Não é que eu, lá está, eu compro uma parte dos livros que eu compro sem segunda mão. Não são tão caros como comprar um livro novo. Mas, mesmo assim, não há necessidade de gastar menos dinheiro em livros e, pelo contrário, eu preciso até de poupar dinheiro. Portanto, eu acho que o Scribd vai ser, se eu continuar a subscrito ao Scribd, isso vai ser um bom aliado. Para isso, vamos ver como é que corre. Mas não vou pôr metas nenhumas de... vamos ver como é que corre. Tenho outras coisas mais importantes em que me concentrar, portanto, não vou estar a concentrar de... Ai, eu só posso gastar dinheiro. Ai, eu não posso gastar. Se eu puder, compro. Se não puder, fica a chuchar no dedo e não compro. Acabou. Não há que há... Coisas. Quatro. Gostava de experimentar na mesma. É uma coisa que, portanto, em 2018 fiz. Em 2019, ainda não sei se já fiz ou não. E gostava de voltar a tentar em 2020, que é ler 365 contos. Se isto é um conto por dia, não. Por acaso, devia ser 366, porque é um ano bissexto. Exatamente. Não te esqueças de escrever. Olha, quando estiveres a editar, são 366 e não 365. Bom, enfim. 366 contos. Não vou ler um conto por dia. Nem vou estar a pensar... Ai, eu ainda não leio um conto, tenho que ir ler um conto a correr. Não. Vou fazer isto de forma orgânica. Se ler os 366, leio. Se ler só os 365, leio. Se ler só 100 contos, leio. Desde que eu esteja a gostar dos contos. Não há problema nenhum. Para me ajudar nisto. Obviamente que há alguns projetos que eu criei. E que estão sempre abertos à participação de outras pessoas. Em meses específicos. E que ajudam, ou não, a trabalhar para este objetivo. Que é o Abril Contos Mil em Abril. O N Histórias em Novembro. E a Maratona Fairy Tales, que eu já fiz em 2018. E que vai regressar agora em 2020. Reservo em um mês de Fevereiro para isso. E depois, mais próximo, irei falar sobre isso. 5. Voltar a ler clássicos modernos. Porque eu andei a colecionar esta linha toda de livros que tem dupla fila. E depois não ando a ler nuns. Aliás, o engraçado que este era um dos meus objetivos para 2019 era ler isto. A ler mais livros destes clássicos modernos. Portanto, clássicos. Final do século XIX. Até meados do século XX. E quem é que andou a lê-los? Eu não. Pois. Também não fui ver, tipo, propriamente contar livros a ver se... Ah, li-mei, não li-mei. Não. Não fui. Mas eu quero ler mais deste... Diz-me bem um género. Mas enfim. Quero ler mais livros neste espectro. Porque é um espectro que eu gosto bastante. É uma época que eu gosto bastante. E há livros muito interessantes para ler nesta época. Mas eu não os ando a ler. Andei a ar de quilos. Há, de certeza, mais livros que eu gostava de adquirir nesta época. Mas antes de adquirir mais, convém ler. Portanto. Seis. Continuar a ler literatura de género. Porque, sinceramente, é o meu tipo de literatura preferido. O que é que é literatura de género? Neste caso, estou-me a referir especificamente. Fantasia, ficção científica e horror. Que são três dos géneros que eu mais gosto de ler. E que... Cada vez gosto mais de ler. E pronto. Também não me quero. Isto é assim. Eu não levo nada destas coisas a sério. Ponto número um, por causa de terem chegado aqui paraquedas neste vídeo. Eu não levo estas coisas muito a sério. Isto são coisas para eu me ir lembrando que, se calhar... Que os livros que eu comprei, que são no início do século XX, devia ler. Que, se calhar, estava na altura de continuar a ler esta série. Já que estou a colecionar a série toda. Estou a apontar aqui para uma série da Robin Hobb. Que, se calhar, devia-lhe pegar numa das trilogias da Juliette Marillie. Já que tenho duas completas, mas ainda por ler. Coisas deste jeito. E apareceu-me a recordar que eu tenho, efetivamente, bons livros nas minhas estantes. Que eu quero muito ler. E que, se calhar, não fazia mal ir começando a lê-los. Esta luz está fantástica. Esta luz não está... Próximo objetivo. Sete. E este é um objetivo aqui para o canal. Fazer mais vídeos de opinião. O meu problema com os vídeos de opinião é que eu tenho muito para dizer. Ou não tenho muito para dizer. Porque não quero falar de spoilers. Apesar de, pelo menos, uma série de vídeos que eu quero fazer. Que está relacionada com uma série que eu quero ler durante o próximo ano. E estes livros vão ter uma parte que vai ser sem spoilers. E outra com spoilers. Porque já percebi que outras plataformas não funcionam comigo para discussão de livros. Eu não vou ao Facebook. Não me entendo muito bem com os grupos do Goodreads. Porque acho que aquilo é um... Não é interativo o suficiente. Não me apetece criar mais contas de Instagram para essas coisas. Portanto, eu acho que... Vamos falar aqui no canal. E, portanto... E mais alguém que queira ler e que queira discutir no canal, dê-los o livro em questão. Faz todo sentido que seja assim. Quem não tem a canal pode sempre partilhar noutras redes. E partilhar coisas nos comentários. Há outros sítios em que as coisas podem ser mais interativas. Mas eu não estou... Com disposição, se calhar, para fazer esse tipo de coisas. Vamos... Keep it simple. Keep it safe. Não, não era bem isso. Enfim. Tive aqui o momento de Gandalf. Keep it secret. Keep it safe. Mas não era bem isso que eu queria dizer. Era... Keep it simple. Manter as coisas de maneira simples. E, por último, o meu oitavo objetivo. Porque este ano são só oito. Os anos antes de hoje têm sido dez. Isto são mesmo só oito objetivos. Have fun. Porque, assim... Isto é tudo muito giro. Pessoa, objetivos, eu não sei o quê. Não sei o que mais. Só que em trans é a pessoa a diverter-se. Ler coisas que gosta. Não perder tempo com coisas que não gosta. Sejam elas o que for. Dentro do possível. Aqui estamos a falar puramente só de livros. Há sempre aquelas coisas desagradáveis noutras coisas em que a pessoa tem que... Pronto. IRS. IVA. E porcaria assim no género. São algumas das coisas que eu não gosto de preencher. Particularmente. Mas que tenho que fazer. De certeza que vocês têm coisas nas vossas vidas. Estupidamente chatas. Ou coisas ainda piores. Mas que tenho que sofrer. Ou tenho que passar por elas. Sofrer isto agora soa tão... Bom, enfim. Portanto, have fun. Escolher o livro que me apetece. Apesar de vai existir uma TBR Jar. Se eu não me apetecer ler porque naquele mês estou com menos tempo. Ou porque não sei o que é. Ou porque não sei o que mais. Faça aquilo que me apetece. Portanto. Enfim. Só queria deixar esta pequena nota. Que isto é tudo muito giro. Eu gosto muito de fazer estes vídeos. Gosto de fazer vídeos com objetivos. Eu acho que estou-me a sentir ser um bocadinho desquarriscado nisto. Mas. Ao fim do dia. O que interessa é se. Eu me estou a divertir com isto ou não. E se não tiver. Mudar. Aquilo que for necessário. Para que. Seja divertido outra vez. Basicamente isto. E vocês. Tenham alguns objetivos. Para. De leituras de. Ou relacionados com leituras. Para 2020. Ou relacionados com canais. Eu sei que há pessoas que têm objetivos de género. Eu gostava de chegar. A não sei quantos subscritores. No próximo ano. Confesso que esse tipo de coisas. A mim. Particularmente. Me passa um bocadinho ao lado. Porque. A quantidade de pessoas que vê os meus vídeos. Ou que subscreve o meu canal. Não dependem necessariamente de mim. Acho que isto faz. Espero que faça sentido. Essas métricas. São muito bonitas. Especialmente. Se vocês quiserem. Chegar a certos sítios. Mas como essas coisas. Lindo de poderes. Me passam um bocadinho ao lado. Para mim. Não são objetivos. Que me interessam. Interessam-me ler bons livros. Partilhar. Aquilo que eu sei sobre esses livros. E se vocês tiverem alguma coisa a dizer sobre isso. Tenho todo o gosto em vos. Ler. Porque não é ouvir. Uma parte das vezes. O ler e responder. E é isto. Espero que. Tenham bons objetivos de leitura para 2020. E se não tiverem. Também não faz mal nenhum. Até ao próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.